Bom gente, pra você que tá chegando agora, sejam bem-vindos a nossa live. Essa que você tá vendo aqui em cima, o nome dela é Gabi. Ela que vai me auxiliar aqui nas jogatinas, ela que vai me falar quando o killer tá se aproximando. Inclusive, tem até uma porc dela no jogo, que se chama Frio na Espinha. E é ela, é a Gabi. Então ela já vai me auxiliando, se tem alguma Claudete, se tem algum killer, né? Ela vai me auxiliando. Não é a Gabizinha linda da mamãe? Cadê a nenenzinha da mamãe? É, vai me auxiliar. Primeira partidinha da noite. O Rafael tá amando, né, Rafael? Rafael Gabriel. Ai, meu Deus do céu. Tem um gerador aqui, ó. É, vou ver agora. Ela tem aquela que bloqueia lá. Intervenção corrompida, né? Uhum. Vamos lá. Enfrentar essa fedida. Já tá vindo, hein? Quem vai pra cheque? Eu ou você? Pode ir, se quiser. Você tá fazendo gerador aqui comigo? Eu não quero ser suja, não. Bom, ela não tá aqui. Tá do lado. Pegou o salsicha. Vai ser... É, viu o negócio... A gente tá fazendo um abuso, hein? Já deitou o salsicha. Agora vai querer o Scooby. Foge. Ó, e tá vindo. Puro ódio. A carne senta. E já me achou, bebê. Já me achou essa fedida. Já me derrubou. Olha a skin dela, que bonita. Brilhante aqui. É a nova skin. É a nova skin dela, gente. Tá horrorosa. Já me encarou toda. Já é feia com essa skin ainda misericórdia. Nossa. Boa, se inscreve lá. Bem gostoso, Paulo. Ih, Bárbara, corre. Gente, Ozaki, ela tá em perseguição. Vou dar pausa aí. Bota pra chamar também. Ixi, é o meu time. É, deixou eu ajudar aí a galera. Vamos que o salsicha... Tá com o Scooby. Só corre, Bessinha. Só corre que ela tá vindo. Bora, não vem atrás de mim. Não vem. Sério? Ela xingou a gente? Sério que ela vai tonelar? Vai. Vai. É fedida. Por isso. Ela tá aí na casa. Ela tá escutando o seu gemido aí. Foi pra casa? Vou tirar a minha lá, Robertinho. Vamos, enquanto isso, eu rilo aqui. Tá voltando, tá voltando. Ela tá indo aí. Viu, viu? Viu por cima. Ah, tá. Ela me escutou. Nossa. Alô? Ela vai despegar. Obrigado, Atenkio. Ih, agora ela vai ficar aí mamando na teta vocês dois. Agora o outro menino deve te tirar aí, Bárbara. Tá vindo, eu acho. É. Ela tá atrás de mim. Vem aí. Tá comigo. Nossa, mas ela tá puro ódio, bebê. Me pegou, ela deu a volta, olha. Tomou o gerador pra largar pra largar de ser fedida. Tem dois que tão juntos aí. Tem que ficar separado, gente. Ah, o cara tá me seguindo. Quem tá aí em cima da casa? É o Zack, eu acho. Tô indo aí, Robertinho. Tô indo. Tá indo? Tá. Tô indo. Vai pra trás. Vai pra trás. Ela tá me seguindo. Ela vai. O gerador em cima da casa, ela tá adiantada pra caramba. Já era pra mim. Vamos ver se ela vai vir em mim. Com certeza. Não, Zack, eu acho que ela tá no menino lá, hein. Tá com o menino lá, Zack. Eu vou pro gerador em cima da casa. Então vai, eu tô aqui no outro gerador. 40%. Aonde? Não. Tô no gerador, outro gerador. Se você for pra lá, a gente termina. Tá correndo a cara do cara em cima da casa ali. Fala, Carol. Tá, vai. E aí, Victor? Cai. Ah, derrubou o cara lá em cima. Parece que vamos botar o cara lá embaixo. Essa fedida. Detesto essa fedida. Acho que agora ela vem em mim. Você tá perto aí, não tá? Tô perto aqui. Ah, me viu. Ah, você tá falando sério? Não, não me viu não, não me viu não. Ela vai escutar o vomitando. Eu acho que ela vai vir em mim. Ela tá em cima da casa olhando pra tudo gelado. Ela vai vir em mim porque eu vou terminar o gerador. Não vai não, já tá em mim aqui. Então leva pra longe da casa. Vai lá pra cima da casa, vai lá pra cima da casa. Ah, me bate. Ela vai te pegar? Vai, já me pegou. Cadê onde que é estranho, gente? Ih, ela pegou o poder, hein? Tira ele e sai fora o nome. Será que ela tá vindo? Não, não tá vindo. Tá vindo lá. Vai descendo na casa. Vai me metonelar. É, agora... Último gerador. Tá contigo? Ela tá me procurando ali. Achei a hatch. O cara tá terminando aqui, o gerador. Tá terminando? Tá. Tá quanto por cento? Falta 5%. Ah, isso aqui achou ele. Nossa. No vômito, ela derrubou. Zaki. Tá terminando 5%. Você tá perto dele? Eu tô perto dele. Aguenta aí. Fica quieto. Ela bateu no motor de novo. Eu tô muito longe. Você tá em outro gerador? Não, eu tô aqui... Caçando um gerador, mas não tem aqui. Esse lado aqui já foi tudo feito. Eu acho que é o último dele já, não é? É o último. É. Só que ela vai achar... Eu acho que o ônibus dela aqui pegando fogo, hein? Só que ela vai achar todo mundo no barbecue. É verdade. Eu tirei um. Pegando fogo. Ih, ela veio já direto em mim, ó. Já sabe onde eu tô. Tá contigo? Tá. Tá, me derrubou. Devorar a esperança. Ai, é o totem que eu achei perto de onde eu caí aqui. É o seu primeiro? Não, acho que já é o meu último. É o meu último já. Pode procurar a... Ela já tá pertinho, já. Fala, Felipe. Beleza? Aí, Rê, doidão, Rão. Vitori, tá tudo lá. E aí, Antônio? Seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Obrigado aí pela presença. Não esquece de deixar aquele like. Dar aquela força, beleza? O que é isso em cima de você? Como assim? Sim, a Gabi. A Gabi. Olá! Sua fedida! Ganhamos, Gabi! Não, não tô brava. Ganhamos?